Agradecendo a gratidão ao professor pela oportunidade de estar aqui nesse curso. Quando eu fui lançado o curso do Code Pântico, na primeira lote eu recuei, mas no segundo não tive como dizer não. Eu já acompanho há mais de um ano e como eu ouvi ele falar no começo, sempre, nas primeiras vezes que eu conheci, que ele parou de tomar remédio para depressão, várias doenças. Eu também, há oito anos, tomei remédio e resolvi de uma hora para outra parar. Graças a Deus, hoje não tomo mais nada. Sou uma pessoa super saudável, me cuido muito, também com alimentação. E tenho muita vontade de fazer um trabalho fora, principalmente em escolas com crianças. E ontem, na medicação, eu vi isso muito claro no meu campo. Estou muito, muito feliz mesmo, conseguindo cada dia mais evoluir. Tive, passei, assim, por uma depressão muito profunda, com pensamentos até de suicídio. E hoje eu sou grata porque sou outra pessoa. E de ontem para cá eu me sinto muito forte, com muita vontade de dar continuidade a esse trabalho. Hoje eu já trabalho com reiki, mas eu acho que ainda eu tenho possibilidade de avançar mais. Hoje eu sou feliz e sou grata a você, professora, por tantas coisas maravilhosas que você ajuda, nos auxilia, abre os nossos caminhos. Gratidão, gratidão imensa por ter conhecido vocês. Gratidão, gratidão imensa por ter conhecido vocês.